Depois que Maria da Graça Foi embora, não tenho graça na vida A vida pra mim é sem graça Toda hora escuto um cadê A graça que eu tinha na vida A graça que eu tinha em meu ser Como posso eu viver com graça Se já não tenho graça em meu viver Como posso eu viver com graça Se já não tenho graça em meu viver Um dia aparece a parecida No outro Maria José Maria das dores da vida Maria dos prazeres de Nazaré E assim eu vou vivendo Nessa vida uma farsa Pois minha vida sem graça Não tem graça E assim eu vou vivendo Nessa vida uma farsa Pois minha vida sem graça Depois que Maria da Graça Foi embora Não tenho graça na vida A vida pra mim é sem graça Toda hora escuto um cadê A graça que eu tinha na vida A graça que eu tinha em meu ser Como posso eu viver com graça Se já não tenho graça em meu viver Como posso eu viver com graça Se já não tenho graça em meu viver Um dia aparece a parecida No outro Maria José Maria das dores da vida Maria dos prazeres de Nazaré E assim eu vou vivendo Nessa vida uma farsa Pois minha vida sem graça Não tem graça E assim eu vou vivendo Nessa vida uma farsa Pois minha vida sem graça Não tem graça Não tem graça Não tem graça Não tem graça Agora tem graça Obrigado.